Uma amostra do problema do crack em Curitiba. Hoje de manhã a polícia recebeu uma denúncia anônima de que pessoas estariam consumindo a droga no bairro São Francisco. Mas por falta de provas, não conseguiu prender ninguém. A denúncia foi anônima. Por volta das 10 da manhã, os policiais chegaram na rua São Francisco, no cruzamento com a Riachuelo. Abordaram dois homens, chegaram a revistá-los, mas como não encontraram nada, tiveram de liberá-los. Moradores e comerciantes do São Francisco, na região central de Curitiba, dizem que a venda e uso de drogas, inclusive durante o dia, são muito comuns por ali. É comum, é constante. Eles ficam andando aqui, ficam vendendo drogas. Tem o policiamento. Tinha, né? Antes do Natal tinha bastante polícia. Eles pegavam, abordavam eles e levavam, né? Levavam as drogas deles. Agora não está tendo mais policiamento. O problema com drogas na região da Praça Tiradentes é tão grave que, na semana passada, o Bande de Cidade mostrou um flagrante que mostra que até comerciantes podem estar envolvidos com o tráfico. Repare no homem com a vassoura durante essa abordagem policial. Não limpava só a sujeira, não. Enquanto os policiais faziam a revista, ele varria pedras de craque para debaixo do balcão da lanchonete. Com isso, a polícia não soube quem era o dono da droga. E aí E aí